Fala pessoal, beleza? Trazendo aqui mais uma maravilhosa oportunidade aqui sítio de 4 hectares aqui na região de Campina Grande aqui sítio açudinho puxa não, de início mostrando aqui essa plantação de cana temos aqui essa casa, detalhe aqui tem uma vagem que passa aqui pelo sítio aqui está correndo água, é uma maravilha, lembrando que aqui na região tem chovido bastante e o clima né aqui nesses últimos 3, 4 anos chove bem aqui na nessa região aqui de Campina Grande né? E aí o que você está achando aí dessa propriedade aqui dos 4 hectares? lembrando, ela é em forma de L, são 4, 5 quilômetros aqui para a cidade de Puxinanã uns 3 quilômetros aqui de distância para a cidade de Montadas local bem localizado aí, viu gente? É coisa boa, viu? Vamos entrar em contato aí, agendar a sua visita para você fazer a aquisição aqui desse belíssimo sítio, viu? aqui por volta da casa ali né, tem toda uma plantação de cana, cana de açúcar, bananeira também né, a gente vê aquela bolinha de ouro que a gente chama né, assim, para quem valoriza né, sabe o que eu estou falando né aqui algumas mudas também né, laranja, limão, manga, seriguela aqui ó, essa parte aqui ó, olha essa parte aqui aqui também ó, tem um, esse armazém aqui ó para você guardar as suas ferramentas, cisterna aqui que é uma cisterna nova e aqui a casa ó, esse alpendizinho aqui para você se deitar, colocar a sua a sua rede são dois quartos deixa eu ver aqui não, aqui está com energia elétrica gente ó deixa eu ver se dá para deixa eu ver se dá para isso casa com dois quarto e sala aqui ó, pãozinho eita eita, isso aqui é bom ó, isso aqui bem assadinho ó é uma maravilha pronto gente, tem que entrar em contatar aí conosco vem para cá, vem fazer a sua aquisição aqui desse belíssimo sítio beleza pessoal quatro hectares aqui dessa maravilha pronto pessoal, como eu falei ó esse capim aqui ó até lá próximo da casa ali ó faz tudo parte aqui da propriedade viu que eu vou fazer questão de mostrar mais alguns detalhes ali viu daqui do lado da minha direita ó continua a palma apresenta uma limpazinha né para ela levantar e aqui do outro lado desse esse mundão de de capim aqui ou seja você comprou seus animais aí já dá para você e alimentar eles né até vender capim aí né depende de de vocês aí viu lembrando para você saber mais ficar mais enterado agendar uma visita entra em contato aí com o corretor Cacimeiro com o corretor Magno e também não esqueça de que não esqueça de é colocar nos comentários aí que estado você você mora beleza seu estado sua cidade e aí Cacimeiro vai enfrentar aqui o capim para sair lá na casa vamos lá bora eita coisa linda ó essas plantinhas aqui ó das flores azul ó está no sítio é bom demais aí viu gente muita gente com saudade aí vendo vendo aqui esse esse vídeo com certeza pronto agora aqui gente ó chegando aqui nessa barragem aqui ó bastante água imagina se a pessoa faz a ampliação disso daqui gente a maravilha que que vai ficar porque é um mundão de água aqui que passa por aqui viu todo esse verdão aí ó fazendo parte aqui da propriedade ó que propriedadezinha agradável aqui viu gente ô que maravilha faltando só você vim pra cá pra cá ó já é me Como eu disse, ó Tem bastante capim aqui, viu gente Ó pessoal, como eu falei aqui, né Os pés de caju, né E Esse mundão de De capim aqui, ó Tudo aqui dentro da propriedade Deixa eu ver se eu vou aqui um pouquinho Da cerca Vou passar por dentro desses Capim aqui, viu Realmente uma Maravilha aqui, viu pessoal Prantaçãozinha de palma Mais aqui mais um cajueiro Então você que está chegando aí agora no Canal aí, deixa seu like Inscreva-se Uma curiosidade Eu gostaria de saber até onde Esse Esse vídeo vai chegar E quem pode dizer isso é É vocês Então você comenta aí Seu estado, sua cidade De onde você está Enquanto isso eu vou mostrando mais aqui Dessa Maravilha aqui, viu Tchau E aí